Fala minha rapaziada, como é que estão vocês? Estão tranquilos? Mais um vídeo no canal Emerson Easley Dessa vez vamos falar do cantor Rogerinho Ele que sem sombras de dúvidas, nesses últimos tempos Vem se tornando um dos maiores cantores da música nordestina No quesito bregadeira ou swingueira Mas antes de ver o assunto, eu gostaria de pedir pra você que está chegando aqui agora Primeiramente, seja bem-vindo ao nosso meu canal Não se esqueça de se inscrever aqui embaixo, ativar o sininho de notificações E é claro, deixar o seu like para você ser lembrado toda vez que eu postar conteúdos novos aqui Lembrando a todos que este é um canal de entretenimento Onde eu trago notícias, polêmicas, histórias, curiosidades e muito mais Como eu falei pra vocês anteriormente, hoje vamos falar do cantor Rogerinho Ele que sem sombras de dúvidas, vem se tornando um dos maiores cantores da música nordestina nesses últimos tempos Em sua voz, ele já estourou diversas músicas e nas vozes de outros cantores também Mas antes de ver o conteúdo, eu gostaria de pedir pra você deixar sugestões para os próximos vídeos Como vocês sabem, este é um quadro que eu iniciei recentemente aqui no canal Falando o que é que está acontecendo com os cantores O que é que aconteceu, por onde os cantores andam, etc Vale a pena ressaltar que eu já trouxe vídeo falando de Zé Vaqueiro Bil do Pizeiro, Massinho Sensação Neto LX, Lamba Saia E dessa vez vamos falar de Rogerinho Então deixa aqui embaixo os comentários sua sugestão Pois ela será bem-vinda Como vocês sabem, o cantor Rogerinho Ele canta a bregadeira Pra vocês que não sabem, bregadeira foi um ritmo criado no ano de 2013 Por nada mais, nada menos que Boyzinho, popularmente conhecido como criador da bregadeira Na minha concepção, bregadeira e arrochadeira são a mesma coisa Pra vocês que não sabem, a arrochadeira foi criada no início dos anos 2000 Por Dan Ventura e veio evoluindo aí ao longo desses tempos Porém, nós não vamos entrar nesse assunto nesse exato momento Vamos deixar mais pra frente Se não me engano, o cantor Rogerinho, ele é lá de Sobral, no Ceará E é um dos cantores assim que nós admiramos por cantar swingueira Como vocês sabem, a swingueira é bastante conhecida dentro da Bahia Mas não em todos os lugares do Nordeste Ceará, por exemplo, é um estado brasileiro Onde a gente vimos muito a influência do forró Já Rogerinho resolveu cantar bregadeira Algo que vem dando super certo em sua carreira E sem sombra de dúvidas, hoje virou referência dentro do movimento Para as pessoas que acham que Rogerinho, ele é só intérprete O intérprete está muito enganado Ele também é compositor e sem sombra de dúvidas Ele apareceu para todo o cenário nordestino e nacional Sendo compositor da música Amor Falso Gravado pelo cantor Alda e Playboy Como vocês sabem, essa música no ano de 2017 para 2018 Se eu não me engano muito bem agora Foi um verdadeiro sucesso Onde levou o cantor para todas as paradas nacionais E automaticamente o nome de Rogerinho Acabou sendo citado entre os cantores Na questão das composições Quando o cara estoura uma música de nível nacional Diversos cantores vêm atrás Quem é aquele compositor que compôs aquela música A tal música é muito boa E o nome dele foi crescendo bastante Mas Rogerinho queria muito mais do que as composições Ele queria ser conhecido com sua voz E logo mais, ele estourou a música Só Você Que sem sombra de dúvidas Foi um dos grandes sucessos nordestinos Foi ali que Rogerinho começou a aparecer de fato Com sua imagem para todo o Nordeste Algo que me chamou bastante atenção Que na época em que o cantor lançou o videoclipe Ele gravou juntamente com o MC Kevinho E com o cantor Leo Santana Algo que na minha concepção Na época não precisava muito Porém, foi necessário que a sua imagem Passou a ser trabalhada em outros estados brasileiros Como vocês sabem, a Bahia e o estado de São Paulo E assim, sua carreira só foi concretizando ainda mais Logo após ele estourar essa música Rogerinho ficou alguns meses, digamos que Fazendo sucesso Posteriormente, sua carreira deu uma pequena estabilizada E aí, ele foi lá e lançou uma das músicas Que sem sombras de dúvidas Foi um dos grandes sucessos recentemente no TikTok E as pessoas passaram a conhecer ainda mais Sua voz que é a música Matt Aloka Para vocês que não sabem Essa faixa já tinha sido gravada anteriormente Pela banda de Arrochadeira Quarto de Empregada Porém, por falta de investimento A banda não deslanchou muito com a composição Foi então que Rogerinho resolveu regravar E hoje a música já consta com milhões de visualizações Nas plataformas digitais E aí, passando o sucesso dessa música Recentemente, ele lançou a faixa Botadinha Saliente Que sem sombras de dúvidas Você nesse exato momento já ouviu essa faixa Diversas vezes Botadinha Saliente Hoje já consta com milhões de visualizações Aqui no YouTube Em poucos meses de lançamentos Lá no Spotify A música também tem milhões de plays Vale a pena ressaltar Que outros cantores já resolveram Colocar essa música em seu repertório Se eu não me engano bem agora O cantor Wesley Safadão E Xande Avião E pode ter certeza que nós estamos Diante de um grande hit Para vocês terem noção E aquilo que eu estou falando Que Rogerinho hoje Podemos considerar que ele é um dos maiores cantores Da música nordestina Nesse exato momento Porque ele vem acertando Uma música Atrás da outra A música Mete a Louca Foi um verdadeiro sucesso E em pouco menos De cinco meses Ele vai lá e lança a música Botadinha Saliente Que é o grande sucesso do nordeste Nesse exato momento Como eu falei para vocês Hoje Se você é cantor E está assistindo esse vídeo E me pedisse um conselho Emerson Qual estilo musical Eu deveria gravar uma música Nesse exato momento Eu te falaria Com toda certeza Ou você lance A música em um ritmo Que não está tão falado Mas que pelo andar Da carruagem De agora em diante Vai crescer bastante Que é a bregadeira Por que eu estou falando isso? Porque recentemente O cantor Dodô Pressão Ele também canta a bregadeira E ele acertou a música Malvadão 3 Que foi um verdadeiro sucesso Outro cantor também Que está começando A fazer sucesso Em bons lugares Principalmente Nas plataformas digitais É a banda Turma da bregadeira Um feat Que eles fizeram Com a cantora MC Dani E agora Vem Rogerinho E lança a música Botadinha Saliente Que é um verdadeiro sucesso Para vocês terem noção De que a bregadeira E a rochadeira Elas andam interligadas Que supostamente Esse ano vai ser O ano do estilo musical Outro grande exemplo Que eu vou citar aqui Para vocês É a música Nossa velho Eu esqueci o nome da música Agora que é um feat Entre Zé Felipe DJ Google E Wesley Safadão É a música Depende A música Depende Também consta Com milhões de visualizações Ou seja A swingueira A bregadeira A rochadeira Está voltando De pouco a pouco Dentro do cenário Nordertino O Piseiro Já tem praticamente Dois meses Que nós não vimos Aparecer Um cantor Que nem estava aparecendo Alguns tempos atrás Que apareceu O Bilo Piseiro O Zé Vaqueiro Aí veio Cara Estava aparecendo Todos os meses Estava aparecendo Cantores novos Dentro do Piseiro Já agora Não está aparecendo Tanto Gente Lembrando a todos O Piseiro Não está acabando Nada disso Estou falando Que nós não vimos Mais cantores Aparecer Dentro do movimento Já está na hora De outro cantor Aparecer Já dentro Da bregadeira Nesses últimos meses Nós vimos Um crescimento Muito grande Do gênero Digamos aí Que 75% Na questão De crescimento E claro Rogerinho Foi um dos caras Felizados Até porque Ele já vinha Muito tempo Batalhando Dentro do movimento E nada seria Mais justo De que nós vimos O cantor Acertar mais uma música Dentro da bregadeira Mas enfim Deixa aqui mais comentários De onde você é E se aí na sua cidade As músicas de Rogerinho Tocam bastante também Aqui dentro de São Paulo Praticamente Eu tiro Por isso que eu acho Que eu estou fazendo Mais esse vídeo Porque aqui dentro Da capital Praticamente Em hora em hora Você vê passando um carro Tocando a música Do cantor Então acho que Não só aqui Mas aí na sua cidade No seu estado também A música dele está tocando Bastante Bom gente Esse foi o vídeo de hoje Falando um pouco Sobre a carreira do cantor Eu espero que vocês tenham gostado Se você gostou É só deixar aqui embaixo Comentários A sua opinião Um abraço Espero vocês a qualquer momento Tamo junto E aí E aí E aí E aí E aí E aí Obrigado.